Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Mano, primeiro de tudo, curte, comenta, se inscreva no canal E se você é meu fã, mano, ativa o sininho de novo, tá ligado? Eu gosto de começar passando a motivação e sempre agradecendo a Deus Porque eu não tô crescendo bastante, mano E aquela motivação, Kaique, mano, passa aquela motivação foda Entendi esse final Mano, se você tem um sonho, acredita, precisa Porque eu acredito, precisa Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus é impossível pra mim Pra você, pra aquela pessoa que tem um sonho Que tá lutando, que tá acreditando Mas mesmo assim, o pessoal critica você Tá ligado? Isso significa que você está no caminho certo De acreditar, focar e persistir Porque um dia vai chegar o dia, mano Cê é louco? Me dá música, mal o tempão Que tu não falar comigo Oruan, Riense P, MC Ig, Don Juan, PH Vou verificar Com esse Paiva e MC Look Nossa, mano Essa daqui ficou absurda Porque a minha estrela com os caras do funk Que tipo assim A minha estrela com os caras do funk Usa mais com o Riense P E o Ig, tá ligado? Agora já tem o Riense P e o Ig, tá ligado? Você é louco? Então deve ser hit foda A música tem quase meia hora Eu vou gravar pra vocês esse react foda A música muito grande Mas bora pro react foda, filho É minha estrela com a união do funk e do trap, tá ligado? Bora pro fone Começando, hein? É o botim Então pega, visão Amor Cê deixou o maloqueiro aqui Vou embora sem se despedir Faz uma tempo ainda tô sozinho Só tá eu, meu cachorro fininho Netflix não liga pra mim Tô jogado na rua sozinho Mas calma aí, porra, né? Só assim, tá ligado? Coração vazio Desde quando você foi embora Subiu, deixou o maloqueiro em prantes Acendo uma bomba de ice pra ficar popa Saudade tá apertando e eu finjo nem tá ligando 99% do tempo penso em você E outros 1% desconto nas vagabunda De balada em balada tentando te esquecer Enquanto não acontece eu sigo pagando essas puta Eu sigo meus dias sem você Não tô te implorando Se quiser voltar, cê volta Só acho que eu não sou mais o mesmo nesse rolê Minha mãe tá me ligando, filho, quando você volta? Porque é várias baladas Noitada 15 dias eu tô louco na preservada Já esqueci o endereço da minha casa Pois e calculando a rota Eu grado, zeise, é revoar Tchau Mas é um pão que tu não fala comigo Porque Já tava acostumando a ser sozinho E você Olha pra mim que te sorrisolinho Que te sorrisolinho Que te sorrisolinho Por favor, me esquece Mó tempão que tu não fala comigo Porque Já tava acostumando a ser sozinho E você Olha pra mim que te sorrisolinho Que te sorrisolinho Que te sorrisolinho Que te sorrisolinho Por favor, me esquece Jogador, camisa, sete Cê vai, eu fico com E também vai meu sono Esqueço patrimônio De muitos e muitos milhões de reais Arraso O danado do amor Machuca o tum-tum do maloca Ela descongelou e a vida falou E agora? Cadê as puta? Cadê as chuca? Cadê revoca? É vários debates Diagnóstico Tem zoológico no pulso Fizando óbvio O mundo malicioso Então tira a calcinha da vitória Se que te Baby, é o último convite O time tem na suíte Seu despedido, afinal, nossa vida é novela triste Então tira a calcinha da vitória Se que te Baby, é o último convite O time tem na suíte Sem despedido, afinal, nossa vida é novela triste Todo mundo tem um vigue Amor Mó tempão que eu não te vejo Que vontade do seu beijo Vem matar os meus desejos Vê se não demora pra vir me trombar Pra vir me trombar Que se pá Pode me encontrar num bar ou sei lá Por onde tu vai me achar A vida é muito louca e tu sumiu Só deixou as lembranças e partiu Não sei o que fazer agora Aqui meu peito chora Sei que pra minha dor não existe dorio Eu quero distância Mas sua presença me faz me sentir o Superman Nós fica maluco se nós estamos juntos Se passa uns minutos não tem Mas nada que te impeça de gritar, de surtar, de pagar, de malucar Por isso que eu prefiro não ficar nem resmungar Só ligar e chamar E chamar Mas nada que te impeça de gritar, de surtar, de pagar, de pagar, de malucar Por isso que eu prefiro não ficar nem resmungar Só ligar e chamar Eu caí de agarrar, de novo nós trombou Rolou uma fita, mas na minha mente cê ficou As memórias do bailão As vivências da minha rotina Saí chutado de lá Vou ter peça putaria Um brinde ao recomeço Uma nova etapa na minha vida Eu vou ter que começar Eu sei bem o que eu mereço Mas não vai ser você Que vai ter que apontar o julgar Quebre um copo e tente juntar os cocos É tipo assim que você fez com o meu coração Todas as fotos nos meus apagados Devolve agora os presentes da Luiz Vitão Mais uma noite me encontro em claro Chave da Porsche e uma surdicalto Afogo as mágoas no isque amadeirado Odeio ser sozinha sempre casputado lado Mas é um pouco que tu não fala comigo Porque já tava acostumando ser sozinha E você Olha pra mim que cê sorrisolento Que cê sorrisolento Que cê sorrisolento Por favor, me esquece Joga tua cabeça Coração partido Eu não sei se isso vai passar Me diz onde O erro que eu cometi dessa vez só foi te amar Cê brincou comigo E o mundão ele vai girar Você vai voltar Cê vai ver minha nova versão Cê vai ficar triste por dentro Vai bater arrependimento E eu não vou voltar Eu não sei se eu tô no caminho certo Chego do pião, minha casa vazia Cê sabe que eu fiz de tudo pra dar certo Tinha abandonada a putaria Acho que ela não se importa de me ver com outra Já me superou, tá vivendo a vida Não encosta no zule que a gente frequentava Que quando ela me tromba ela tem uma recaída Coração partido Eu não sei se isso vai passar Me diz onde O erro que eu cometi dessa vez só foi te amar Noite, balada, bebida e brisa Olha os loucos que pisa Aonde as bebê localiza Traçando o caminho que a gente pisa Fou quiser carro de vigarista Pois a decepção e o desapego eu lembrei de uns fatos Tranquei o meu coração Coração não, ficou só os caco Hoje eu tô regenerado de uma relação no passado É só machaco nas tacas e o sofrimento não deixa de lado Amor A dor Já doeu no peito Eu desapeguei, não teve mais jeito Vou voltar pra putaria mesmo Amor A dor Já doeu no peito Eu desapeguei, não teve mais jeito Vou voltar pra putaria mesmo Talvez a gente não se entende mais E nem se fala mais Nem sei quanto tempo faz que eu não tiro sua pia Mas não divide o ar E pra você tanto faz Dizer que agora vai embora e sem olhar pra trás Talvez seu jeito te mandou na marrenta na cama Me faz querer sentir seu cheiro todo dia Te beijar todo dia Sente o cheiro da sua voz Provoca ciúmes nas suas amigas Desculpa as vezes que eu vacilei Perdoa as vezes que eu te fiz chorar Mas sim pra que seja melhor pra gente Não se encontra mais Desculpa as vezes que eu vacilei Perdoa as vezes que eu te fiz chorar Mas sim pra que seja melhor pra gente Não se encontra mais Mas tem um pouco que tu não fala comigo Por que? Já tava acostumando ser sozinho E você? Olha pra mim que se sorrisou linda Por favor me esquece Jogador, camisa set E aí rapaziada Bora falar com a gente da música Sinceramente mano Que música muito foda E você vê a união do funk e do trap né Porque os caras gravam no canal da minha street mano E na minha street tipo é o Uruan Tá ligado? Que é o do Rio aqui Do Uruan R.S.P. Iguidon Uruan Paiva Lugar Pica Luki Tá ligado? Os caras do som de São Paulo mano Ficou muito foda mano Aqui foi tipo uma homenagem Foi meio que uma homenagem pro Nino Tá ligado? Que ele foi preso aí Por causa da família Que envolveu Tá ligado? O avô, o irmão Entendeu? Eu não vou nem tocando as outras Tá ligado? Mas todo mundo já sabe E essa música ficou muito foda É uma homenagem pra ele Tá ligado? Tudo que ele começou Tá ligado? Namorar uma com a menina Tá ligado? No começo Quando não tinha condição E hoje tipo ele estava junto Tá ligado? Continuou lá Casou Tá ligado? Em família Porque quando você tipo Encontra uma pessoa Passou má Tá ligado? E tem um filho mano Ali sim é sua família de verdade Tá ligado? Família E essa música tem uma energia Muito top mano Tá ligado? Não é um foco de sentação Mas sim é um foco Uma moto de motivação Tá ligado? Pra aquela pessoa Que foi uma pessoa Passou má Pra crescer Pra investir na vida Tá ligado? É isso aí rapaziada Então mudou muito foda mano Cê é louco? Todos eles ficam absurdos Mas a parte que eu mais curtinho Foi a parte do Oruan Tá ligado? Porque ele canta Alguém entra na mente E já era Fih Aí Cê é louco filho Oruan A parte do Wig mano Cê é louco? Wig é diferenciado mano Tá correto E a parte do Paiva mano A parte do Paiva Cê é louco mano É isso aí rapaziadinha Mas o react do moleque Mais foda de São Paulo Se você gostou Conte, comenta Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia Vai chegar o dia Tamo junto É nóis Cê é louco Que música foda mano Cê é louco E é isso aí Foi gravado tem uma hora Já está com 50 mil Acesso Então bora pro outro react Tamo junto É nóis Fui